Todos os anos, no dia 1º de maio, a Prefeitura Municipal de Jacutinga, junto à Segov, Secretaria de Governo, realiza o Torneio do Trabalhador, onde várias equipes representam as suas empresas, jogando em dois campos que são divididos dentro do estádio municipal. É um dia de confraternização entre amigos para comemorarem, mas dentro de campo a disputa é pra valer. Foram 14 equipes disputando o torneio, que teve início por volta das 8h30 da manhã, e as finais ocorreram por volta das 13h. Em campo ou nos campos, amigos, colegas de trabalho, tudo em família, mas a vontade de vencer era de todos. E assim o torneio foi se afunilando, e em uma das semifinais, a disputa foi nos pênaltis. Depois do placar de 1x1 entre Raume e Azul Pac, nas cobranças o aproveitamento das duas equipes foram quase 100%. Eu disse quase, é que o jogador da Raume desperdiçou sua cobrança chutando por cima do gol. E Azul Pac, agora sim com 100%, converteu a 4ª cobrança e partiu pro abraço. Do outro lado, já esperando a Azul Pac, estava a Continental, campeã do ano passado deste mesmo torneio. Seria a hora da revanche para a Azul Pac? Isso porque em 2022 a Continental venceu a Azul. Bom, para repetir a saga do ano passado, essas duas equipes teriam que ir pros pênaltis. Porém, não foi possível, não este ano. É que a Azul abriu pra cá e a Conte fez este gol, mas não valeu. Depois Gordo empatou para a Conte, mas era o dia da Azul que marcou 2x1. E aí, foi só de administrar a partida, aguardar o apito final e correr pro abraço. Azul Pac, campeã do torneio do trabalho, 2023. Bom, aqui é da Azul Pac, Alex, né? Nós falamos que nós vinha para pegar este título aí com a revanche, nós vinha com sangue nos olhos mesmo. Viemos buscar o Caneco aí dessa vez aí e ano que vem tem mais, entendeu? Estamos aqui para apresentar a Jacutinga e a Azul Pac aí, tá bom? A equipe vem se preparando já com os amistosos aí, né? Para se preparar para essa final gigante que nós tivemos aqui. Ainda mais com a Continental, que já era esperada também. E nós somos uma união aí muito grande, você pode ver que o time não briga e só quer saber de futebol. Então, a dedicação para a Lucilene, minha esposa que está trabalhando. E meu filho Nicolas, que está aqui acompanhando a gente aqui. E para todo mundo de Jacutinga aí, esse belo evento aí, para a Prefeitura de Jacutinga também. Na premiação, o vice-prefeito Toninho Roque estava representando o prefeito Araújo, que não pôde comparecer, pois estava em outro compromisso. Toninho Roque e o secretário da SEGOV, Nilzinho, realizaram a entrega de medalhas e troféus para o vice e para os campeões. Eu quero agradecer muito a equipe Continental por ter sempre me dado a oportunidade para jogar com eles. A equipe da Continental tem uma jogadora, isso mesmo, uma mulher no time, Nayara, que jogou em todas as partidas do torneio. E sobre a jogadora Nayara, que participou das duas edições do Dia do Trabalho, nós temos uma reportagem especial sobre ela no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus